O céu resplandece ao meu redor, ao meu redor vou voar E as estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul, pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Só a lava vai espalhar, verá toda a fúria do dragão Xala, et xala Não importa o que aconteça Sempre tem a força e o poder Xala, et xala Vibrante o meu coração Sente emoção e tem amor pra dar Xala, et xala Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor Xala, e xala Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça